Oi, gente! Vocês lembram daquele termo mamacita que a Carol Conká usou quando xingou o Lucas Penteado mandando ele virar a bosta da cara dele pro outro lado no jogo da discórdia? Então, eu sou a Beta, professora de espanhol, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Essa bosta, essa cara pra lá. Eu já fui... Isso. Respeita a mamacita. Lindezas, antes que eu me esqueça, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos, e vocês sabem que eu sempre trago um material bem legal pra vocês. Olha só. Não sei se vocês viram ou só viram, né, por cima, mas lembra comigo. Lembra do jogo da discórdia? Lembrou? Ó, pra tu relembrar o contexto, olha esse pedacinho, olha esse trecho. Pira essa bosta dessa cara pra lá. Eu já fui... Isso. Respeita a mamacita. Quando a Carol disse respeita a mamacita, isso mesmo, eu não sei exatamente o que ela quis dizer. Mas, mamacita em espanhol significa mulherão e tal, da ideia de ela em casa. Inclusive, eu posso dizer assim, ó, tem uma pegada meio de empoderamento quando a gente pensa no mulherão. No entanto, quando a gente reflete sobre a situação da Carol no BBB, talvez antes ela fosse. Hoje, ela não é mais não.